Escaparam os piratas, um motim tomou com pés Mas não puderam retornar à África Hoje amotinados por seus legados de sangue Nossa fé, nossa cor, nossa crença O fundamentalismo tensa Os temer diferentes, julga uma rosta Ascendentes não contaram nossas glórias Em seus livros de histórias Heróis, heróis, sem registro e sem passado Por isso não pare, toca o fogo, sei I don't stop, fire burn, fire burn We don't stop, fire burn, fire burn I and I don't stop, fire burn, fire burn Rebels don't stop, fire burn Rebels don't stop, fire burn, fire burn We don't stop, fire burn, fire burn I and I don't stop, fire burn, fire burn Rebels don't stop, fire burn em Marbella Regime da segregação Sempre à beira do louco A parte que sem noção De justiça e de escada Não queriam suas reis, seu rei, sua cidade Tinham ganga, zumba, zumbi, comunidade Palmar de Reduto, quilombola Zero alto da montanha Abateu sua liberdade A verdade não morre, corta no cana E até hoje é assim Os quilombos, a favela Um rebelde só tem praxe Depois que acende uma vela I don't stop, fire burn, fire burn We don't stop, fire burn, fire burn I and I don't stop, fire burn, fire burn Rebels don't stop, fire burn em Marbella I and I don't stop, fire burn, fire burn We don't stop, fire burn, fire burn I and I don't stop, fire burn, fire burn Rebels don't stop, fire burn em Marbella I and I don't stop, fire burn, fire burn We don't stop, fire burn, fire burn I and I don't stop, fire burn, fire burn Rebels don't stop, fire burn em Marbella Amém